Oiê! Hoje é dia de homenagens e de aprender a ser um excelente comunicador com os ensinamentos de Jô Soares. Se tem uma coisa que a gente ainda precisa aprender é homenagear os nossos ídolos em vida. A notícia da morte do Jô Soares foi um baque pra mim, assim como pra muitos dos brasileiros que acompanharam essa trajetória, essa carreira de mais de 60 anos, de um dos artistas mais completos e um dos maiores comunicadores que esse país já viu. Jô Soares foi ator, diretor, um excelente apresentador. Eu adoro os livros dele, eu já li os cinco e agora tem também a biografia que tem dois volumes, eu vou atrás. Tive o privilégio de vê-lo em palco um pouquinho antes da pandemia, então assim, realmente Jô Soares é uma pessoa que eu admiro muito. Admiro pela sua versatilidade, a sua inteligência, o seu poder magnético, né, de atrair as pessoas, da gente querer assistir um programa, um talk show com ele. Também uma pessoa que sempre foi muito provocadora, um cara ousado, que falava de tudo, que não se omitia. Teve um papel importantíssimo na formação de opinião de muitos de nós e uma pessoa que a gente se sentia próximo justamente por essa característica de naturalidade, de saber conduzir uma conversa, de colocar todo mundo à vontade ali naquela conversa. Então, Jô Soares tem sim muito o que ensinar pra gente sobre como ser um bom comunicador e é esse o nosso vídeo de hoje, é o tema desse vídeo de hoje. Então, fique aqui comigo, porque nós vamos discutir vários aspectos da oratória, da comunicação, que você pode tirar daí algum aprendizado também. E se você também sentiu bastante a perda do Jô Soares, aproveita esse espaço. Vamos fazer aqui um espaço de homenagem. Coloque seus comentários, deixe a sua homenagem pro Jô Soares. Também comente qual o atributo que você considera primordial no Jô Soares, que revela, o revela como um bom comunicador. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Loyola, sou fonoaudióloga e mentora em comunicação humana. E aqui no canal nós falamos sobre esses assuntos todos, sobre voz, saúde, oratória, comunicação e outras ferramentas pro seu desenvolvimento pessoal. Então, se esse é um primeiro contato que você tem comigo, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal, se você participar aqui desse nosso grupo em que a gente discute esses temas todos. Se inscreva, apete o sininho pra você receber as notificações e vem comigo pro vídeo. Eu vi uma entrevista com o Jô em que ele dizia que ser artista é uma profissão de exibidos. Que você nasce já querendo seduzir o mundo. Eu acho que ele foi atrás dessa premissa mesmo, porque realmente foi uma pessoa que seduziu. Que atraiu as pessoas, né? A gente parava pra poder ver o Jô, seja com as suas mais de 200 personagens que ele criou nas suas esquetes, seus programas e tudo mais. Seja no talk show em que ele conduzia, foram mais de 14 mil entrevistas que ele fez ao longo aí de seus quase 60 anos de carreira. E um primeiro ponto que eu considero primordial é que ele era uma pessoa que ia pras entrevistas muito preparado. Era uma pessoa que já tinha toda uma pesquisa prévia sobre o seu convidado, sobre o seu entrevistado. Tô falando isso, parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu já vi muitos podcasts, algumas entrevistas aí no streaming ou mesmo na TV, em que claramente o entrevistador parecia... não tá nem sabendo direito com quem que ele tava falando. E o Jô não. Por mais que ele não tivesse um roteiro fechado, isso é interessante também, porque ele não tinha um script engessado, mas ele ia preparado. Ele sabia o que ele iria abordar ali. Teve toda uma pesquisa prévia, seja dele, seja da equipe, mas o fato é que ele chegava pra entrevistar, já sabendo muito bem como conduzir aquela conversa. O segundo elemento, ele é indiscutível. Eu deveria ter falado em primeiro lugar, mas é o humor. É a marca registrada do Jô Soares. É um humor, assim, que ele conseguia colocar pitadas de leveza, de humor mesmo, às vezes, de arrancar gargalhadas da gente. Mas era uma coisa, assim, que ele conseguia fazer, desde um tema um pouco mais difícil, mais delicado, até aqueles temas mais triviais. E quem sabe utilizar o humor a serviço da comunicação, tem uma ferramenta riquíssima em suas mãos. Porque o elemento humor, ele é atrativo também. É importante pro carisma e gera uma grande conexão, um vínculo com as pessoas. Ele fazia isso de um jeito muito natural, sem ficar forçado, sem ficar um negócio artificial. Porque era dele também. Outro ponto que eu considero crucial é a sua capacidade de adaptação. Jô Soares era uma pessoa que conseguia conversar com qualquer interlocutor. Qualquer pessoa. Desde o empresário, ou aquele cara mais matuto, a dona de casa, ou a celebridade. Ele sabia adaptar a sua comunicação de acordo com o público, de acordo com o convidado que ele entrevistava. E mais do que isso, ele deixava a pessoa absolutamente à vontade nesse momento. Pra que ela pudesse realmente ser ela mesma ali na conversa. Além disso, Jô Soares, ele tinha um tom exato pra não ficar arrogante. Esse é até um comentário que eu peguei aqui de um seguidor meu, quando a gente tava discutindo sobre os atributos do Jô Soares, que a pessoa falou assim, ele não tentava ser mais importante que o seu convidado. E eu achei essa pontuação excelente. É exatamente isso. Ele não tentava ser mais importante que o seu convidado. E eu acho que isso também tem a ver com a maneira que ele entendia o relacionamento interpessoal. Tem uma fala do Jô Soares que eu vi, que eu gostei muito, que ele diz o seguinte, que a maior atração do mundo pra mim é o bate-papo. É a conversa. Isso é uma das coisas mais gratificantes que se tem na vida. Nessa fala dele, você vê o quanto ele valoriza a conversa, estar com pessoas, ouvir pessoas. Ele era uma pessoa que sabia ouvir o seu entrevistado, não ficava atropelando. Por mais que ele tivesse aquele bordão sem querer interromper, mas já interrompendo, ele interrompia, só que ele tinha uma boa escuta. Existia, de fato, a troca, o diálogo. E eu não podia deixar de falar aqui também justamente dos seus bordões, que também é uma característica interessante do Jô Soares enquanto comunicador. Esse exemplo que eu trouxe quando ele ia interromper o convidado, que ele avisava que ele iria interromper. Não querendo interromper, mas já interrompendo. O grande bordão do Jô Soares, claro, é o beijo do gordo. Quem não conhece esse bordão? Se eu falar beijo do gordo, a pessoa já associa que estamos falando de Jô Soares. E é pra isso que serve mesmo um bordão. É uma expressão popular que a gente acaba repetindo, que a pessoa dona da expressão acaba repetindo tantas vezes que aquilo se torna uma identidade dela. E isso populariza e a gente sai repetindo também. Tem muito bordão em novela aqui no YouTube, tá cheio de bordão. Meu oie no começo é um bordão. Quando eu termino o vídeo também tem um bordão. Claro que a gente tá falando aqui de outro nível. E não somente no programa do Jô, com as entrevistas, ele tinha esses bordões, mas principalmente quando ele tinha suas personagens nas Esquete de Humor. Muitas dessas personagens não tinham nem nome. Eram figuras que eram conhecidas justamente pelo bordão. Não quero meu nome em bocas de Matildias. É um metido no tubo. Não, 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 não. Enfim, são inúmeras as qualidades desse cara que tem muita versatilidade, que sabia contar uma boa história, que conduzia bem uma conversa numa entrevista com inteligência, sagacidade, ele pegava as coisas muito rapidamente, tinha ótimas tiradas, e certamente Jô Soares foi uma referência e é até hoje uma referência para outros tantos artistas, outros tantos apresentadores. Tanto que assim, o programa do Jô, ele é um modelo que veio americanizado, que ele trouxe para cá. Só que quantos outros apresentadores acabaram utilizando esse formato, não por conta do original lá dos Estados Unidos, mas por conta do Jô Soares, que sedimentou, que firmou esse tipo de entrevista, de talk show. Um cara super inteligente, que marcou uma era na televisão brasileira e que certamente vai fazer muita falta para a gente. Então eu deixo aqui a minha homenagem e também um pouco do que eu considero que são ensinamentos de Jô Soares sobre como você ser uma pessoa magnética, como você ser um comunicador excelente, uma pessoa que se conecta com outras pessoas, uma pessoa incrível e que vai deixar realmente uma marca na nossa história. Muito obrigada e vá em paz, Jô Soares. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei aqui embaixo, coloque a sua homenagem para o Jô Soares aqui nos comentários, essa figura que nos deu tantas alegrias, que tirou da gente muita risada. Divulgue esse material para as pessoas que você conhece, pessoas que admiram o trabalho do Jô Soares. E nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo. Beijo do gordo. E tchau.